Oi meus fofos, tudo bom? Meu nome é Vanessa Zulu, sou do canal Receitas Práticas e hoje vim ensinar para vocês uma receita maravilhosa, digna desse friozinho que está fazendo hoje, que é o nosso bom império caldo verde. Vamos à receita? Então meus fofos, vamos dar início ao trabalho, aos trabalhos. Hoje, seficionalmente, estou usando luva porque tive um acidente doméstico com as patas, né? Então vou usar luva hoje. Então, ó, aqui na minha panela eu tenho três dentes de alho grandes picados, tá? A gente vai usar azeite, mais ou menos umas duas colherinhas de azeite. Uma colher. Duas colheres. Usei só duas colheres, né? Porque o beijo, ele só coloca gordura, então não é necessário colocar tanto azeite, tá bom? O óleo já está levemente dourado, tá? A gente vai colocar o bacon. Aqui, gente, tem 100 gramas de bacon, tá? E ele está com o colhinho, para pegar um gosto maior. Vou deixar esse bacon soltar a gordura dele e eu já volto para mostrar para vocês, tá bom? Bom, gente, ó, soltou um pouquinho da gordura, tá? Eu vou colocar aqui uma calabrisa, tá? Ela está sem a pele. E aqui eu tenho um gomo de linguiça frisca, tá? Sua preferência. Eu vou colocar, gente, um caldo de quinoa, tá? Esse aqui é levinho. Aliás, perdão, galinha. Às vezes vocês podem colocar da preferência de vocês. Eu vou refogar aqui junto com essa calabrisa, com essa calabrisa, com esse texto. Vou dar uma refogadinha e já volto para mostrar para vocês. Enquanto isso, lembrando, vocês podem compartilhar, se inscrever, para que a gente possa espalhar, se sinta gostosa para essa população, tá bom? Obrigada. Ó, gente, tem uma refogada, tá? Só vou colocar uma colherzinha só de vinagre para você dar uma soltada no fundo. Vocês podem ficar preocupados que não vai ficar o outro do vinagre. Só quer dar uma soltadinha, tá? Agora, eu vou colocar o que dá a grossura para o caldo verde, que é a batata, tá? Aqui, vou abaixar o pouco. Aqui, eu tenho 700 gramas de batata, bati com algumas folhas de manjericão e 600 ml de água, tá? E podem ver que o caldo está até meio grossinho. Se vocês não fizerem um caldo verde grosso, o que vocês fazem? Vocês podem se pintar mais água, tá? É o que a gente vai ver agora. Você vai precisar colocar água. Ó. Olha que delícia. Olha. Eu senti que o caldo ficou super consistente, ficou bem grossinho. O que eu faço? Coloco mais um pouquinho de água, ó. Tá vendo? Vou mexendo. Aí, vai a critério de vocês, se vocês querem grosso, se vocês querem um pouquinho mais ralo, tá? É só colocar água que ele vai ficar um pouco certinho. Tá vendo, ó? Aqui tinha em média mais ou menos cadê? Aqui tinha em média mais ou menos uns 600 ml de água. 600, 700. Eu usei mais ou menos uns 500 ml, tá? É que nem eu sempre falo. Gente, se for muito, vocês fazem a metade da receita, tá? Ah, mas aí tem mais gente na minha casa. Então, vocês dobrem a receita, tá? Aqui eu já coloquei um caldo quinoa, tá? Aqui já tem sal. Cozinhei a batata com sal. A gente vai ver agora se vai precisar por dia. Vou colocar um pacotinho de sazum, tá? Porque o sal ainda tá pouco. Ô, filho, tá pegando. Já vai, já vai. Vou deixar ferver um pouquinho. Vou deixar ferver um pouquinho aqui, tá? pro caldo se agregar juntamente com essas carnes. Assim que ferver, a gente vai colocar o quê? Aqui tem duas folhas de couve, tá? E as folhas que eu cortei eram mais ou menos do tamanho dessa aqui, ó. De média pra pequena, tá? Não é muito grande, não. Aqui tem duas, deu bastante até. Tá bom? Deixa eu dar uma fervidinha e eu coloco. Ah, tá. Aqui, ó. Eu tenho uma colher cheia de salsinha. Congelada, tá? O meu está congelado. Vou deixar aqui pra dar uma dissolvida. Assim que ferver, tá? Eles se agregarem, a gente volta pra mostrar pra vocês, tá bom? Bom, gente, ó. Entrou em fervura. Deixa eu aumentar aqui pra ir até mais rápido aqui, ó. Ó, deixa eu sentir a gente pegar aqui um pouquinho no fundo. Ó, já tá fervendo, tá? Agora a gente vai colocar a couve. Olha que bênção, gente. Não precisa colocar tanta couve, senão vai ser o caldo de couve, né? Mas, o suficiente pra gente sentir o gosto dela, tá bom? Tem bastante verde aqui, tá bem bacana, bem saboroso, ó, tá bem grossinho. Tá mediano, tá nem muito grosso, nem muito fino, ó. super agradável. Pode apagar o fogo, porque o quente do caldo vai amolecer, né, a couve, então não tem necessidade de tá fervendo mais. E a gente já finalizou a receita. Você viu, é muito rápido, é muito prático, não tem segredo. e eu vou só montar um pratinho bacana pra vocês e eu já volto pra mostrar o resultado, tá bom? Bom, gente, finalizamos nosso caldo verde. Olha que gostoso, que delícia. Ficou super apetitoso, tá? Super temperado. Isso aqui que tem aqui em cima é aquela cebola desidratada, cebola seca, tá? Essa aqui é uma torradinha que eu fiz com pão amanhecido, né? Pega o pão de ontem, se não for comer hoje, corta ele, né, em fatias, do jeito que você preferir, coloca azeite, orégano que tem aqui em cima e taca no forno, né? E fica apesoiando lá, fica mais ou menos uns 10 minutinhos no fogo alto, na parte de cima, tá? Pra não queimar. Aí a gente aproveita aqui pra poder molhar no caldinho verde, tá? Vamos experimentar? Ainda tô com a lua. Tá vendo? Olha, gente, ficou super consistente, ó. Tá? Muito bom. Deixa eu ver com o pão. Vê novamente. façam. Tá maravilhoso, não é porque eu fiz, não, mas tá muito bom. Tá super leve, não tá muito pesado no sal, tá? Porque quando a gente foi cozinhar a batata, a gente já cozinhou aquela coisa, né? Sempre quando eu vou cozinhar alguma coisa, peito de frango, batata, eu sempre coloco um temperinho ali pra pegar mais o gosto. Então eu cozinhei novamente com folha de louro e sal. Na hora de temperar, temperei com caldo quinoa e um sachêzinho de sazão. Foi o suficiente. Eu não sei se vocês lembram do vinagre que eu coloquei ali na hora que tava fritando as carnes, né? A linguiça fresca, a calabresa e o toicinho. Eu coloquei uma colher de vinagre pra soltar aquele caldinho, o fundinho da panela, né? Pra fazer um caldinho. E esse caldinho também dá o gosto do caldo verde, tá? E esse vinagre que eu coloquei não ficou gosto nenhum, vocês não sentem. Então pode colocar de boa que não vai mudar o sabor do caldo verde, tá bom? E é isso. Aqui, ó, as torradas que eu fiz com o pão amanhecido. Pode comer também no dia seguinte de manhã, né? Com cafezinho, com leite, da gente que você quiser. É importante eu não desperdiçar. Não é verdade? Ainda mais no dia de hoje. Enfim, obrigada pela presença de vocês novamente. Eu agradeço por vocês terem vindo aqui e assistido mais esse vídeo comigo. Tá? Vou pedir mais uma vez pra que vocês compartilhem, curtam, se inscrevam no canal pra que a gente possa tá multiplicando essa receita pras pessoas. Não só essa, mas como outras, né? Que viram ainda. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima!